Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E, bom, pra começar eu quero falar do evento Orgulho Royale, né, que começou ontem na atualização, né, foi lançado aí desafios com recompensas grátis e tudo mais. Só que olhem só, manos, hoje é a noite, ou seja, agora basicamente na loja, a Epic vai estar liberando itens gratuitos novamente, né, comemoração a esse evento, que são esses itens aí na tela. Tem ali duas telas de carregamento, né, uma inclusive aquela tela do ano passado do evento, que eu acho muito bonita, tem ali um spray, um emote com uma música do lobby e também tem mais um gesto, tá, que não aparece na imagem, mas também vai estar disponível de graça. Ou seja, totalizando seis itens que você vai estar podendo pegar na sua conta. E não é só isso, a Epic também vai disponibilizar novamente os itens do Orgulho Royale do ano passado pra quem não pegou ainda na conta, que também são seis itens no total. Então se você não tinha pegos no ano passado, você vai poder pegar agora na loja, né, no total 12 itens de graça, o que é bastante coisa. Claro, né, que boa parte deles ali é spray e tudo mais, né, itens de pequeno porte, vou dizer assim. Mas mesmo assim, né, tem algumas recompensas bem legais, o que importa mesmo é essa homenagem, né, que a Epic Games tá fazendo aí, né, representando aí a comunidade LGBT no jogo. E não é só isso também, tá, manos, vai ter o campeonato da Sonhadora acontecendo no dia 6 de setembro. Ou seja, na próxima semana, exatamente na terça-feira. E, manos, esse campeonato vai ter sim, né, skin de forma gratuita para os melhores colocados. E como dá pra ver, aqui na região do Brasil, até a colocação 500 consegue, então, a skin de graça. Não tem mochila, tá ligado? É só skin mesmo. Então, não sei se de fato ela vai ter mochila, talvez não, o que é um negócio muito estranho. Eu até tinha mostrado pra vocês que realmente não foi vazado nenhuma mochila dessa skin, tá ligado? Então, pode ser que vai ser uma skin sem mochila, né, e eu falei que é estranho porque realmente é muito estranho. Geralmente, essas skins, né, sempre tem mochila, mas talvez esse não vai ser o caso da Sonhadora, né, mas mesmo assim é uma skin muito bonita se você tá afim de participar desse campeonato, né, então vai acontecer na próxima terça-feira, vai ser do modo esquadrão e vai ser construção zero, beleza? Então, chame seu squad, né, participe desse campeonato, dá uma olhada no horário, né, dentro do menu do jogo. Se você, né, conseguir ficar até a colocação 500, né, o seu squad todo consegue a skin de graça na conta. E ainda aproveitando aqui o assunto do evento, muita gente, né, que tava fazendo as tarefas, não tava, né, conseguindo as recompensas, especificamente no caso a recompensa do skate, tá ligado? Os estilos do skate e tudo mais. A Epic Games até tinha comentado, ó, estamos investigando um problema que fez com que os acessórios para as costas do skateboard não fossem concedidos aos jogadores que completaram as missões. Mas hoje esse bug foi solucionado, beleza? Então, se você ainda tinha feito as missões e não tinha recebido aí o skate na sua conta, agora dê uma olhada, provavelmente você já vai estar recebendo aí no seu inventário, tá? E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês, aí que também, né, pode ter uma relação aí com o Orgulho Royale, é um possível evento ao vivo, num show ao vivo da Lady Gaga, tá? E olhem só como as coisas estão se encaixando pra isso. O Ian Zitz comentou o seguinte, que a imagem, né, que a Epic Games publicou no site deles ali, né, do Orgulho Royale e tudo mais, as skins já estão fazendo gestos muito parecidos com as coreografias da Lady Gaga, né? Aí tem algumas comparações e tudo. E, manos, evento Orgulho Royale, a gente sabe que Lady Gaga tem uma forte ligação com isso. E outra coisa que eu já comentei com vocês é que na semana que vem vai ter outra atualização, né, a versão 21.51, que de acordo com muitos leakers, provavelmente vai ser de fato de um evento ao vivo. Isso já aconteceu, né, muitas temporadas, muitos eventos, né, que tiveram. Foi dessa maneira, Epic Games lançando uma atualização extra só pros arquivos do evento. E de novo, né, isso vai acontecer. Vamos ver se é de fato pra um evento. Tudo pode apontar que sim. E agora, né, as coisas se encaixam ali, né, pra quem sabe um show da Lady Gaga. E, além disso tudo, também já tinha sido comentado no início dessa temporada ainda que poderia ter um show ao vivo. Porque, manos, vale lembrar que todo ano Epic Games faz um show desde quando começou, logicamente, né. Em 2019 teve do Marshmallow, 2020 Travis Scott e ano passado teve da Ariana Grande. E é tudo geralmente aí no meio do ano, tá ligado? É bem difícil ser bem no final do ano ali tudo. E o do ano passado, por exemplo, da Ariana Grande, se eu não me engano, foi no mês de agosto. Então, se o da Lady Gaga acontecer de fato agora no final da temporada, vai ser muito próximo, né. Então, as datas também se encaixam bastante. E outra coisa, né, que essa temporada tem o tema de vibe. Muita gente já tinha comentado, né, que poderia ser nessa temporada o show ao vivo, né, por conta desse tema, né, de música, de relaxar e tudo mais. Coisa assim. Realmente, as coisas se encaixam pra isso. Não é confirmado, logicamente. Muita gente já tá empolgada, né, com isso e tudo mais. Mas só semana que vem mesmo, né, pra gente descobrir se vai ter evento e se for, se realmente não vai ser um show ao vivo ou vai ser um evento aí da história do jogo, né. Comenta o que você prefere, evento da história ou um evento aí de show, né, um show da Lady Gaga ou quem sabe até de uma outra cantora aí. Um cantor, né, também não é confirmado. Tem indicações do Eminem também ali tudo. Mas agora as coisas estão se encaixando mais pra ser a Lady Gaga, na minha opinião, né, realmente vem aí se encaixando os assuntos bem fortes, principalmente agora do evento Gullio Royale. Mas enfim, né, vamos ver se isso realmente vai acontecer, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião também. E, rapaziada, ontem, como todo mundo percebeu, né, foi removido o modo impostores. A Epic Games colocou no cofre, né, muita gente ficou triste com isso, né, a galera gostava de jogar. Um pessoal jogava direto, outro pessoal jogava de vez em quando. Realmente é um modo, né, que vai fazer falta pra muita gente. Mas olhem só a explicação da Epic Games de ter removido esse modo, de acordo com o Inhas Itz, que é para focar em outros projetos do Fortnite. Eles não deram detalhes, né, desses outros projetos, só falaram isso, o que dá a entender que são projetos grandes. O que tudo indica, né, que a galera já tá comentando, é pro desenvolvimento, né, pro lançamento, ou do modo RPG que tinha sido vazado há um bom tempo atrás. E isso, né, realmente até faz sentido, porque ontem na atualização chegou no modo criativo um novo martelo e uma nova espada, né, Que são armas corpo a corpo, que se encaixam muito bem no RPG. Então, quem sabe, a Epic Games realmente já tá pensando em lançar esse modo. Mas também, né, pode ser pro lançamento do criativo 2.0, que já vem sendo especulado há um bom tempo, né, que com certeza vai ser um projeto muito grande também. Então tá aí, né, o motivo da Epic ter removido o modo impostores, né. Espero que realmente eles estejam focados em desenvolver, né, um desses dois modos que eu falei agora pra vocês. Porque se eles removeram, né, só de sacanagem, né, deram esse Miguel ali, vai ser muita, né, sacanagem mesmo aí com o pessoal, né, que jogava impostores. Mas eu acredito, né, que realmente eles devem estar focados nesses projetos. E pra finalizar, mas eu quero falar então, né, sobre a Semana Selvagem da semana que vem. Que de acordo com vazamentos, né, o Arco de Chamas primal e a Espingarda Sopro do Dragão vão voltar no jogo, né, então, a partir da próxima semana, né, com o novo tema de Semana Selvagem. Na minha opinião, essa semana aqui tá muito mais da hora, tá ligado? Que voltou ali as armas com supressor, a bomba sombria. Já a volta, né, dessa Espingarda e do Arco de Fogo não me empolga muito, né, mas enfim, só avisando vocês que esse vai ser o tema aí da Semana Selvagem, que vai chegar já na próxima semana, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado então, né, que agora mesmo na loja, alguns itens de graça vão estar liberados pra você pegar na sua conta. Ou se você quiser também mandar de presente pra alguém, né, você vai poder fazer isso, né, mas enfim, né, todo mundo vai poder pegar itens gratuitos, que é uma parada, né, muito legal mesmo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ciente que pode ser que tenha, né, um show ao vivo no final da temporada. Ainda isso, né, que pode ter aí um evento ao vivo, né, e se for show, pode ter relação, né, com a Lady Gaga, como falei pra você, já que estamos entrando agora no evento Orgulho Royale, então se encaixaria muito bem. Mas enfim, né, nada confirmado até o momento. E também, né, pra todo mundo ficar ciente que dia 6, né, de setembro vai ter o Campeonato da Sonhadora, e os 500 melhores esquadrões conseguem a skin completamente de graça aí na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!